Daniel capítulo 6 A história de Daniel sendo lançado no fosso dos leões compreende muitas lições de suma importância para o povo de Deus no tempo do fim. Nesses dias em que vivemos, aquela é uma história profética, uma história que indica o que vai acontecer nos últimos dias. E nesta oportunidade, nós estaremos fazendo uma análise justamente deste capítulo, Daniel 6. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. O capítulo 6 de Daniel O capítulo 6 de Daniel, na verdade, está logo depois do capítulo 5. Nós já vimos sobre a ordem cronológica. Então, no capítulo 5, nós temos, no final, a invasão dos médios e persas contra a Babilônia. E no capítulo 6, verso 1, por que nós estamos no capítulo, no ano 539? Porque Dário começou a reorganizar o reino. Então, houve todo o transtorno da invasão dos médios e persas contra os babilônicos. E agora, Dário estava reorganizando o reino. E nesta reorganização, Daniel foi colocado como um dos três governantes principais sobre o governo babilônico. E o verso 1 diz assim, Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino cento e vinte príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o reino, para que o rei não sofresse dano. Verso 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, aqui o texto já mostra algo interessante. Daniel já tinha mais de oitenta anos de idade. E ele tinha um espírito excelente. E mesmo sendo tão avançado em idade, o rei pensava em colocá-lo como um dos principais governantes do reino Medo e Persa, que, na verdade, era um reino mundial, que esteve em vigência desde 539 a 331, quando foram conquistados pelos gregos, pela Grécia. E o verso 4 diz assim, Então, os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Houve inveja dos demais líderes do reino Medo e Persa. Houve inveja contra Daniel. E o texto é claro em dizer que em Daniel não se encontrava culpa ou erro algum. Ou seja, ele era um homem irrepreensível. Daniel é um símbolo daqueles que vão viver nos últimos dias. E, na verdade, o capítulo 6, como vamos ver daqui a pouco, é um símbolo do decreto dominical. E Daniel representa a qualidade de caráter que vai subsistir nos últimos dias, quando esse decreto for estabelecido. Quais características? Não se podia achar culpa fiel e não se achava nele erro algum. Ou seja, um homem irrepreensível. Verso 5. Então, estes homens disseram, Nunca acharemos ocasião ou culpa alguma contra Daniel, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, eles pensaram, só existe uma maneira. Vamos ter que forjar algumas coisas. Vamos ter que forjar alguma coisa contra ele. Por quê? Porque ele é irrepreensível. Até gostaria também de mencionar, vocês não reparem que eu estou um pouco cansado, a gente está com bastante viagem, bastante trabalho, e é pela fé que a gente está gravando. Mas que seja para honra e glória de Deus. Mas não reparem no meu cansaço. Versículo 6. Então, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e pediram-lhe assim, Ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, e eram três, aqui já temos uma mentira, porque todos não estavam envolvidos, Daniel era um dos três, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição ou o decreto que qualquer que, por espaço de 30 dias, fazer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, um detalhe importante já, que precisa ser salientado, é que nós temos aqui uma divisão do religioso com o civil. Esses governantes aqui, presidentes, príncipes, embora sejam pessoas que comportam um poder cívico, eles têm uma ação totalmente religiosa. E a ação do símbolo determina a sua essência. Por exemplo, no capítulo 7, nós vamos ver que existem dez chifres. E a Bíblia claramente diz que esses dez chifres são dez reis. Daniel 7, 24. Ok? Então, chifre em profecia é um reino, o rei. Porém, o chifre pequeno não é um reino ou um rei. É um poder eclesiástico. Ok? Então, a ação do símbolo, ponto importante, um princípio importante, a ação do símbolo determina a sua essência. Estes presidentes e príncipes, eles têm uma ação religiosa. E uma vez que eles têm uma ação religiosa, logo, qual seria a essência que eles assumem dentro desta colocação profética? De um poder religioso. Logo, quem seria o poder político? O rei, Darío. E é claro que todos os elementos estão em perfeita harmonia com o escopo maior profético. Porque em Daniel 3, quem foi que insistiu com o rei Nabucodonosor para fazer uma estátua? Os magos, os líderes religiosos. Nos últimos dias, quem é que vai pedir para que seja peito uma imagem à besta? A irmã White fala que seria o protestantismo apostatado. Ou seja, o poder religioso vai até o poder civil e pede para que o poder civil dê fôlego ou vida à imagem da besta. E é isso que está acontecendo. Estes homens que têm uma ação religiosa, eles querem estabelecer um decreto que impede a liberdade religiosa. Então, eles formulam o plano, eles prescrevem as leis e agora vão até quem pode dar vida a estas leis. Olhem o versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o decreto e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e persas que não pode ser revogada. Verso 9. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e o decreto. Então, o poder religioso foi até o poder civil pedindo ao poder civil que desse vida às suas reivindicações. Mas o interessante é notar que, na verdade, o poder do Estado foi estabelecido também por Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, Romanos 13, fica bem claro que as potestades civis foi Deus que instituiu. No entanto, ela precisa atuar, ela precisa agir dentro da sua legítima esfera de atuação. Por exemplo, os primeiros quatro mandamentos que diz respeito a Deus, não terás o nome de Deus em vão, imagens de escultura, sábado, etc., são mandamentos em que o Estado não pode interferir, porque tem a ver com o homem e Deus. Porém, os outros seis mandamentos, embora tenham uma ligação direta espiritual, mas o Estado pode interferir. Como assim? A minha liberdade religiosa não pode interferir na liberdade do outro. Por exemplo, eu acredito que é necessário, na prática da minha religião, sacrificar crianças. Notem bem, a prática da religião deve ser livre para todos, mas a minha liberdade religiosa não pode ferir a terceiros. Então, se a minha liberdade religiosa ou a prática da minha liberdade religiosa interfere ou, de alguma maneira, atinge o meu próximo, o Estado não só pode interferir, como tem o dever de interferir. Agora, por exemplo, eu gostaria de adorar a Deus na sexta-feira e não no sábado ou no domingo. E eu adorar na sexta-feira não vai trazer problemas para ninguém. O Estado pode interferir? Obviamente que não. Por quê? Porque a prática da minha religião não vai interferir no bem alheio. Mas e se eu acredito que eu devo adorar sábado à noite, na rua, e ligo uma caixa de som com um volume altíssimo atrapalhando todos dormirem? O Estado pode interferir? Sim. Por quê? Porque a prática da minha religião está tendo uma influência direta na liberdade do outro. Ou seja, a prática da minha religião não pode avançar a ponto de interferir na vida do outro. Ok? Então, aqui em Daniel, capítulo 6, nós vamos ver de maneira bem clara que o decreto que foi promulgado por Dario não é legítimo quanto ao dever do Estado. O Estado tem os seus deveres, a religião tem os seus deveres. Se existe algum problema espiritual dentro de uma igreja, nós não vamos procurar um juiz para poder resolver o meu problema, ou advogado. Procuro um pastor, um conselheiro. mas, pelo contrário, se alguém rouba a minha casa e leva os meus utensílios, eu não devo procurar o meu pastor. Logo, quem que eu preciso procurar? O órgão competente para isso. Quando, por exemplo, em 1888, em maio, o senador Bly sugeriu um projeto de lei para que o domingo fosse estabelecido como dia de guarda. Esta era uma lei que avançava de encontro à liberdade religiosa. E o pastor Jones, interessante que ele assistiu uma palestra relacionada ao assunto e uma mulher falou uma vez que nós somos a maioria, todos devem ser obrigados a observarem o domingo como nós observamos. Para que não tenhamos nenhum tipo de prejuízo na nossa adoração. E aí o pastor Jones levantou a mão e disse vejam bem, vocês querem que o domingo seja o dia estabelecido por lei para ser adorado. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se o governo quisesse estabelecer um sábado como dia de guarda, vocês iriam aceitar? E todos disseram não. Porque isso vai contra as convicções religiosas de uma pessoa. E aí ele voltou. Então, por que que vocês querem que, neste caso, a maioria seja favorecida colocando o domingo como dia de guarda? Então, existiu incoerência. Era uma exigência inconsistente. E esta mulher disse que a adoração no sábado atrapalhava o andamento da adoração dos católicos e os afins no domingo. E ele novamente contesta, olha, da mesma maneira que a adoração de vocês no domingo não interfere na nossa adoração sabática, logo, a nossa adoração no sábado também não vai interferir na adoração de vocês no domingo. E aí, enfim, dezembro, a mensagem da justiça pela fé de certa maneira foi rejeitada. E aí, em dezembro, Jones foi conduzido ao congresso e depois de um eloquente discurso, eles decidiram que a melhor coisa realmente era não estabelecer esse decreto porque os pontos que o pastor Jones apresentou foram muito bons. E ele deixou bem claro que se a minha prática religiosa não interfere na vida do outro, o Estado não tem nada que ver com isso. Ou seja, não deve existir uma interferência do Estado. Mas quando olhamos para Daniel 6, nós vamos ver que a interferência do Estado não é legítima. Por que não é legítima? E se a adoração de Daniel não estava atrapalhando a adoração de outros, logo, a lei promulgada contra ele não era legítima. era uma lei inconsistente. Olhem aí, vamos avançando. Capítulo 6, o verso 10. Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não permitiu que esse decreto interferisse na sua comunhão com Deus. Agora, é um ponto que nós precisamos salientar. Existem momentos que o mais sábio a se fazer é se submeter ao Estado. Se isso não houver, se isso não redundar em quebrantamentos de princípios. Mas existem momentos que nós precisamos nos posicionar. E aqui, nós vemos um caso desses. Assim como em Daniel 3, diante da estátua de ouro. Daniel não sentiu que era necessário se posicionar diante deste decreto e assim ele o fez. Assim como nos últimos dias será necessário que nós coloquemos de pé para que façamos frente a esse decreto que será estabelecido, o decreto dominical. Ele não fez isso aqui para afrontar, ele não fez isso aqui para implicar, nós não podemos ter esse espírito de ficar espesinhando as pessoas, de ficar buscando a perseguição. Tem muitas pessoas que buscam a perseguição. Por exemplo, tem pessoas que gravam vídeos na internet, tem até um personagem que fez muito isso, ele agride as pessoas verbalmente, chama as pessoas de covardes, chama as pessoas de joio. Isto se chama procurar perseguição, buscar, cavilar a perseguição. Esta não é a atitude do verdadeiro servo de Cristo, onde nas escrituras nós vemos Jesus perseguindo e atacando as pessoas. Ele se preocupava em apresentar a verdade, se posicionava. Foi o que Daniel fez, ele se posicionou como um nobre filho de Deus, um súdito do reino de Deus. Versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Bom, o decreto não intimidou Daniel, mas o que vale salientar é que ele não começou a ter esta qualidade de devoção neste momento. Na verdade, este é o resultado de uma vida de oração. Muitas pessoas esperam o decreto dominical para que tenham então o tão esperado reavivamento da sua fé, para que então passem a orar mais, a estudar mais, ou seja, serão mais firmes, mas isto é uma utopia. Se uma pessoa não busca a Deus com todas as suas forças em momentos de paz, o que a leva a pensar que ela vai fazê-lo em momentos de crise? Se eu não dedico partes do meu dia para orar ao Senhor, o que me leva a crer que eu vou fazê-lo quando existirem decretos de morte contra tais práticas. É uma utopia. Versículo 12 Então se apresentaram ao rei e, a respeito do decreto real, disseram-lhe, Dário, porventura, não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de trinta dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo Esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. O rei inocente não sabia o que tinha acontecido. Na verdade, ele foi enganado. Então responderam ao rei dizendo-lhe Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, três vezes por dia faço oração. ouvindo então o rei estas palavras ficou muito penalizado. Na verdade, agora ele entendeu muito bem que na verdade ele caiu numa armadilha. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração ou decidiu dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para salvar Daniel. Versículo 15 Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe sabe, rei, que é lei dos medos e persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O que é que este poder religioso está fazendo com o poder civil? Está pressionando, colocando contra a parede. No verso 14 vemos que Dario queria salvar Daniel, desejava salvar Daniel, mas as pessoas perceberam, ou seja, o poder religioso percebeu a intenção do Estado de favorecer aquele cristão. E aí eles pressionaram Dario, eles colocaram Dario contra a parede e não é justamente isso que acontecia na Idade Média? Vocês se lembram quando aquele rei precisou ficar três dias de pé descalço diante do Papa em sinônimo de submissão para alcançar o perdão do Papa? Então, na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que é a Igreja ou o poder religioso que controla o Estado. Apocalipse 17 apresenta uma mulher assentada sobre a besta, remontando a ideia de um cavalgar. Geralmente, quem domina o cavalo? É ele que se domina ou é o cavaleiro? Lógico que é o cavaleiro. Então, se a mulher está assentada sobre a besta, a mulher o poder religioso e a besta o poder civil, logo, a mulher ou a Igreja está controlando o Estado. Então, nos dias da Idade Média, que é só olhar o que foi na Idade Média que é o que será, a Igreja não matava, mas ela impunha isso ao Estado e o Estado tinha que cumprir as suas exigências. Existiam, claro, os interesses incomuns. Lembra quando a Igreja disse assim para Pilatos? Ó, Pilatos, se você não é amigo de César, você é contra César, hein? Nós só temos um rei e é César, toma cuidado. Então, ali nós vemos o poder religioso pressionando o Estado e naquele caso ali dos judeus, eles eram a Igreja de Deus se unindo ao Estado contra o fiel que no caso era Jesus e depois contra os discípulos também. Então, o poder religioso aqui estava pressionando o Estado assim como acontecerá nos últimos dias. quando o decreto dominical for estabelecido, meus amados, na verdade, não é o poder civil que vai vir nos buscar. Nós seremos acusados pelo poder religioso ao poder civil e uma vez que a religião católica vai ser a religião do Estado, isso vai ser a imagem da besta, o decreto dominical, enfim, a Igreja Católica vai estar encabeçando tudo isso, o quebrantamento de uma das doutrinas da denominação implicará em um crime civil. Por exemplo, nos países teocráticos onde se tem uma religião definida como religião do Estado, os países muçulmanos, por exemplo, quando existe o quebrantamento de uma doutrina da religião, o quebrantamento desta doutrina implica em quebrantamento de uma lei do Estado, então o Estado tem poder para aplicar leis, a pessoa vai sentir o pesado braço do Estado e era isso que estava acontecendo, o Estado balanceou aqui tentando salvar Daniel e veio o poder religioso e pressionou o Estado. Versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões e falando o rei disse a Daniel o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Versículo 17, e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova e o rei selou com o seu anel e o anel dos seus senhores para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Esse anel selando a pedra é um símbolo da sentença pronunciada contra os santos nos últimos dias. Então se você deseja saber tudo o que vai acontecer no final, decreto dominical, as implicações etc, é só olhar para Daniel 6, pois aqui nós temos em figura tudo o que há de acontecer. E qual deve ser a nossa postura também? Versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença música e fugiu dele o sono. Pela manhã ao romper do dia levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões. Ele nutria a expectativa de que Daniel pudesse estar vivo. E chegando-se a cova, verso 20, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-lhe o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Interessante que o próprio texto e a própria fala do rei já indica que Daniel era um assíduo praticante da sua religião, a quem tu continuamente serves. Não era uma coisa esporádica. Verso 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Até agora, percebam que Daniel estava em silêncio. Em momento algum ele fez a sua defesa, em momento algum ele justificou-se, em momento algum ele apontou para alguém, em momento algum ele buscou o seu próprio direito. Ele tinha certeza que se fosse para glorificar a Deus de maneira mais intensa com sua morte ou com o seu livramento, que assim seja. Então ele permaneceu mudo. E estas são as primeiras palavras de Daniel no desfecho de todo esse drama. Ó rei, vive para sempre. Outro ponto a salientar aqui é o seguinte, olhem como Daniel respondeu. Percebam que ele respondeu ao rei sem nenhum sintoma de paixão humana na sua voz. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, Dário, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, de Deus, e também contra ti, ó rei. Eu não tenho cometido delito algum. Ou seja, eu estou em dias na minha religião para com Deus, por isso que ele me livrou, e estou em dias também com o Estado, por isso que Deus me protegeu. Ou seja, Daniel estava limpo no vertical e no horizontal. Agora, o que eu quero ressaltar é o seguinte, muitas vezes, por coisas muito menores, nós colocamos muita paixão humana na nossa voz. É muito comum nós ouvirmos, por exemplo, a esposa pergunta, fala, querido, está onde está o objeto? Ele fala, está em tal lugar. E aí, eu não estou achando, está em tal lugar, eu já não falei? Isso se chama paixão humana. E como servos de Deus, a paixão humana precisa ser banida da nossa mente, até mesmo com os nossos filhos. Às vezes, eles nos perguntam as coisas repetidamente, e nós, muitas vezes, falamos com eles com paixão humana, até mesmo com os animais. quantas vezes nós brigamos com um cachorrinho que não tem nem um pingo de juízo, é um animal irracional. Então, nós precisamos pedir a Deus para que toda paixão humana seja removida de nós. Todo traço humano, quando tivermos que falar com alguém, seja removido, para que tenhamos esta experiência que Daniel teve. Este é o caráter da última geração. Esta é a classe de pessoas que vão subsistir nos últimos dias. Sabem? João 16, olhem aí comigo, João 16, João capítulo 16, versículo 2, diz assim, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará, está fazendo um serviço para Deus. então aqui o Senhor está falando que haveria um tempo em que os próprios irmãos entregariam os irmãos à justiça. Se eu falo com paixão humana, como a esposa, marido ou filho, imagina como eu não vou falar para uma pessoa que intenta me fazer um mal real. A irmã White na coleção Spaulder-Magen, inclusive é uma coleção que nós estamos traduzindo nesse momento, um livro, será um livro bem grosso. Na página 1 diz assim, os santos dos últimos dias serão um povo desconhecido dos católicos, por isso os nossos irmãos adventistas nominais vão nos entregar aos católicos para sermos mortos, acusando-nos. Ela segue dizendo, estes não fazem caso do domingo, observam o sábado. Cumprimento de João 16, verso 2. Já se cumpriu com os discípulos e vai acontecer novamente. Então, neste momento, eu preciso estar destituído da paixão humana. Se hoje, quando eu preciso admoestar alguém, e a gente vê tantas pessoas fazendo isso na internet, muitos vídeos, e as pessoas às vezes nem estão comprometidas com o trabalho que estão defendendo, mas estão cheias de paixão humana, querendo expressar a sua opinião e buscando confusão. este não é o caráter da última geração. O caráter da última geração vai ser aqueles que estão acostumados a sofrer o dano, pois eles vão esperar que Deus possa reivindicar a sua causa. Versículo 23, Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado o Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, por que Daniel foi protegido nesse momento difícil? Porque ele creu em Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, vai chegar um momento em que a nossa confiança em Deus vai ser o nosso único sustentáculo. A palavra de Deus diz que nós perderemos os santos, na verdade, eu não vou me incluir porque eu não sei se eu estou entre eles. Deus julga, mas a irmã White diz que os santos dos últimos dias vão perder todo o apoio humano, vão estar sozinhos, famílias vão se desfazer, muitas esposas serão deixadas para trás, muitos esposos serão deixados para trás, muitos filhos serão deixados para trás. haverão pessoas que vão sozinhas avançar por sua convicção. Então, o que nós vamos enfrentar é algo terrível, por isso precisamos aproveitar cada oportunidade que hoje nos é oferecida para blindarmos o nosso caráter, a fim de que possamos suportar as provas dos últimos dias. Versículo 24, isso aqui agora é uma aplicação para a destruição dos ímpios depois do fechamento da porta da graça, ou seja, as pragas, os leões devorando representam as pragas destruindo os ímpios. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres e não tinham chegado no fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e quebraram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos nações e línguas que moram por toda a terra a paz seja multiplicada. E ele faz um lindo poema aqui. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre e o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva ele livra ele opera sinais ele opera maravilhas nos céus e na terra ele salvou e livrou a Daniel do poder dos leões e este Daniel pois prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro o Persa. Então meus irmãos Daniel subsistiu por dois motivos ele creu em Deus e por isso ele era irrepreensível sabe por mais que pareça ser assim muito enfadonho ou sempre seguir uma mesma linha de falar sobre a vitória sobre o pecado mas este é um tema que permeia toda a escritura Daniel era irrepreensível por isso que ele cria em Deus e foi livrado da cova dos leões o mesmo precisa acontecer conosco hoje se é o meu desejo ser bem sucedido ser protegido e desempenhar bem o meu papel o qual Deus me pede para que seja desempenhado eu preciso também ser irrepreensível em meio ao mundo que jaz no maligno Apocalipse 13 fala sobre a união dos protestantes apostatados ali diz que haverá uma grande conflagração de toda a cristandade ou seja vai ser todo o mundo contra uma pequena classe de fiéis satanás vai tentar esmagar esta pequena classe de fiéis e estes poucos fiéis assim como Daniel e seus três amigos em Babilônia vão ter que fazer frente a uma grande quantidade de pessoas que estão em trevas então nós precisamos desde hoje buscar cumprir todos os critérios que Deus tem indicado a nosso respeito para que tenhamos essa força e possamos ser como Daniel ser livrados em momento oportuno então que venhamos a ter discernimento para entender que o que está diante de nós é nada mais nada menos que um fosso de leões famintos na expectativa de nos destruir que roguemos a Deus por forças para desempenhar o papel que ele nos comissionou nesses últimos dias e assim venhamos a ter a mesma experiência que Daniel sermos protegidos no período das pragas e assim reivindicarmos o nome de Deus de Deus Amém.